E aí pessoal tudo bem? Acabamos então com o primeiro volume da obra do Tse Shen Liu do chinês da ficção científica, cara bom, cara bom. E aqui vai ter um monte de spoiler do primeiro volume que é o problema dos três corpos. Já comprei o próximo livro, já li o primeiro livro, e eu tava vendo umas avaliações na internet e falaram assim é a obra não é tão bem escrita você não pode dizer que a escrita é lá muito sofisticado, mas é uma obra muito profunda, muito rica, muito densa. E aí assim eu tô estudando chinês há dois anos e tô há 450 anos de aprender e chegar à influência. E uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é Confúcio disse que se um dia ele chegasse ao poder, né, porque ele não tava no poder, que ele revisaria a linguagem, porque a língua ela tem que dizer aquilo que ela quer dizer e não ser uma ferramenta para distorção para que as pessoas entendam o que elas quiserem. Não foi isso que ele falou, não são palavras de Confúcio, eu tô interpretando a linguagem a forma. Porque se a língua não for clara, então o que é dito não é o que se quer dizer, o que se entende, não é o que a outra pessoa intencionou eu te mandar. Tem uns memes assim, né, começou com seis no chão e uma pessoa de cada lado. E aí esse meme ele começou dizendo assim, quem vê o nove também tá certo. Achei isso uma merda, mas ok, tem um monte de meme merda. Aí um tempo depois veio esse mesmo meme com a correção. É um seis? É um nove? Não, pode ser, depende da interpretação de quem lê. Ele falou, não, alguém escreveu esse número aqui, você tem que perguntar para ele que número que era, porque isso não pode ser os dois. Ah, muito bem, então a gente tem que ter uma língua que não possa ser distorcida o tempo inteiro. E a gente vive numa sociedade onde você fala que você tem um livro de criado mudo e a pessoa berra com você, enfia o dedo no seu nariz e fala assim, tá vendo, você é racista. E o que é isso? É o uso da distorção da língua, é o desrespeito à intencionalidade da pessoa que enviou a mensagem. Se a gente vai rever a língua pela não ser mais racista, é outra história, mas você tem que prestar atenção no que a pessoa quer dizer. E pós-Confúcio, a China, ela revisou o chinês e criou o mandarim. O mandarim é uma língua sintética, ela foi criada para fazer com que todas as pessoas da China se entendessem. E ela é uma língua extremamente objetiva e não dá para você rebuscar. Não tem como você querer que a literatura chinesa, ela seja mais rica em possibilidade de interpretação quanto a russa. Porque a russa você tem tanta conjugação de verbo, mas é tanta variação de palavrinha, tanta coisa que você pode inventar ali, quer dizer, tanta coisa que existe que você pode pegar e inventar. Então você escolhe a palavra que mais serve e você cria subjetividades na língua russa, de um jeito que não dá para fazer no português, mas a nossa língua é muito rica em subjetividade. E a chinesa é uma escrita extremamente literal, com símbolos que você não pode olhar para ele e falar assim, não, isso daqui pode ser outra coisa. Ou seja, em chinês, dá para você fazer H ou meu, dá para você fazer isso, né? Brincar para fazer trocadilhos, dá para fazer trocadilhos na China, dá para você colocar palavras cujo som quer dizer outra coisa, dá para você brincar muito, mas não dá para você fazer um livro difícil da pessoa que está lendo e entender, porque ela vai olhar para os símbolos e vai entender exatamente aquilo. Então a tradução, ela fica de um jeito em que você fala assim, nossa, se você e eu conseguiria sofisticar muito mais linguagem, para quê? Para mostrar que eu sou inteligente, para mostrar que eu sou acadêmico, para mostrar que eu sou de elite. E aí você exclui 90% da população que vai ler e não vai entender o negócio. E é um idioma que não sai excluindo as pessoas, porque está todo mundo indo ser alfabetizado. Então as pessoas têm acesso, elas podem não se interessar porque elas não gostam de geopolítica, porque elas não gostam de ciência, de ficção, mas não porque elas não conseguem entender. Essa é a China que eu vejo hoje. Posso estar enganado porque eles podem estar me mostrando só um recorte muito pequeno deles. Mas eu busco muita coisa e é isso que eu vejo. Dito isso, esse livro tem profundidade e ele mexe com muita coisa que vai além simplesmente da cara do ET e como ele vai te dar um tiro. E talvez vocês fiquem frustrados porque eu vou justamente naquilo que me interessa mais, que não é necessariamente o nível tecnológico, essa parte eu acho legal. Mas eu não viria aqui falar para vocês assim, nossa, os caras têm uma nave que solta um raio, que solta uma vermelha. Isso é foda demais, caralho. Seria um vídeo excitante, engajante, mas não é aquilo que faz o meu coração bater, sabe? Tem uma parte, então assim, eu vou ter que dar uma certa descrição, que contém muitos spoilers, mas que eu não vou focar na história, eu vou focar nas derivações que eu faço disso. No primeiro volume, que quem assistiu a série já sabia, então não tem graça. No primeiro livro da série, nesse primeiro livro, aliás, no Programa dos Três Corpos, você fica muito curioso em relação ao jogo, porque o jogo é fantástico e você fica se perguntando para que é que esse jogo existe e o que ele tem a dizer para você. E aí, assim, dá uma vontadezinha de achar que esse jogo, ele é dos trissolarianos, mas na verdade ele é de um grupo de humanos que se unem em torno de um ideal. Esses trissolarianos, eles querem povoar a Terra, e para povoar a Terra, eles vão ter que viajar a 10% da velocidade da luz. E como eles estão longe pra cacete, porque a galáxia é mais próxima, mas a galáxia é mais próxima longe pra cacete, eles vão ter que viajar 450 anos para chegar aqui. Com 350 anos, a 10% da velocidade da luz. Bom, mas vai rolar várias gerações ali dentro. Não vai rolar várias gerações, porque os trissolarianos, eles têm uma habilidade peculiar característica de se desidratarem para se conservarem por mais tempo. É uma capacidade adaptativa, assim como a pele deles veio de seleção natural e que deu a eles uma capacidade adaptativa para eles sobreviverem lá onde eles estão. Então, beleza. Daqui a 450 anos, eles chegam aqui. E eles têm também esse SOFON, eles têm esse SOFON que permite que eles interajam conosco. Então, eles criam um ZapZap, que vai estabelecer ali uma certa comunicação. E aí vem a domínio público, vem a conhecimento público de que nós seremos invadidos daqui a 450 anos. Então, o que você faz quando você descobre que o SOFON vai apagar daqui não sei quantos milhões de anos você se joga do prédio, né? Porque você fala, meu Deus, o SOFON vai apagar. Daqui a 450 anos, a gente não sabe se a gente não vai ter se matado ainda. Então, os Estados Unidos vai salvar a gente? Não, os Estados Unidos só pensando na eleição. A eleição é daqui a quatro anos. Os Estados Unidos não faria absolutamente nada por alguma coisa que aconteceria daqui a 450 anos. Eu duvido muito que algum governo atual faria alguma coisa para nos proteger daqui, por alguma coisa que vai acontecer daqui a 450 anos. Problema de quem estiver lá. Problema de quem nascer nessa época. A gente está preocupado com Crimea. A gente está preocupado com Gaza hoje. É controle de território. Para eu ter mais gás, para eu ter mais petróleo. Para eu poder ganhar mais dinheiro. Para poder mandar mais e coletar mais imposto. É isso que a gente quer. E os tristolarianos, eles, por poderem estudar a gente, por estarem mais avançados, porque afinal de contas eles estão num ponto que eles conseguem viajar a 10% da velocidade da luz. Eles têm esse SOFON aí. Eles têm o Zap Zap intergaláctico. Então, claramente eles estão mais avançados. E aí eles conseguiram nos estudar, porque eles têm acesso à história deles, que a gente tem uma humanidade e eles têm quase 200 humanidades que foram aniquiladas e que depois voltaram, começaram tudo de novo, processo evolutivo. Ou seja, enquanto a gente pensa em alguns milhões de anos, eles pensam em quase 200 ciclos de muitos milhões de anos. muito mais tempo. E precisam de todos esses porcento de 200 vezes centenas de milhões de anos para eles chegarem ao ponto de terem uma nave que viaja a 10% da velocidade da luz. Então, olha o progresso do conhecimento da tecnologia. A gente está partindo do princípio que eles estão tendo acesso a todas as outras gerações que foram aniquiladas e que eles estão tendo acesso a esse conhecimento. ou não? Não sei. Não tem tantos detalhes. O livro deixa muita margem para você preencher com a sua criatividade e com a sua vontade. Inclusive, eu vou fazer isso e aí vocês vão falar Nossa, onde o livro está isso? Está aí porque eu quis. Então, leiam. Se vocês quiserem saber a história no detalhe. Eles aprenderam uma coisa sobre o nosso. Primeiro que a gente vive tretando. Eles devem ter visto o nosso horário político aqui de propaganda eleitoral. Eles devem ter visto as campanhas republicanas e democratas. A gente treta por tudo. Mas a gente também tem uma curva de desenvolvimento tecnológico que é surreal para eles. Então, veja a opinião dos trissolarianos sobre nós para você se enxergar melhor nesse mundo, nesse universo em que você vive. Escuta a opinião dos caras para você parar e pensar Caralho, gente, é isso mesmo. E o quanto você tem sorte por mais que esteja difícil pagar os boletos e por mais que a gente esteja no momento filha da puta, de guerra, a gente tem muita sorte de viver nesse tempo da história. Porque a gente pode melhorar e os nossos netos podem ter um mundo muito melhor. mas eu tenho minhas dúvidas. Acho que isso não vai acontecer, não. Principalmente com Oriente Médio e África virando Europa e tendo esse consumo reprimido todo. Imagina os caras que viveram a vida dos iranianos na década de 90. Em que literalmente era fácil colocar o estigma de terrorista neles porque os caras viviam em cavernas, eram pobres e sem educação. Agora, imagina esses caras virando Dubai. Imagina a Irã inteiro virando Dubai. Imagina a África inteira virando Austrália, Europa. É tanta demida suprimida. É tanto idoso querendo brinquedo porque não teve na infância. É tanto adulto querendo um PC foda para rodar qualquer coisa porque não teve Playstation 2 para jogar jogo pirata. É tanta demanda reprimida que esses caras vão fazer o efeito estufa explodir e aí o Rio de Janeiro vai bater 70 graus. Pode não acontecer também. Não sei. Amanhã a gente inventa uma nova fonte de energia e pacifica o Oriente Médio depois de manhã. Os tristolarianos falam o seguinte. Esses caras aí levaram 100 mil anos sendo quem são, sendo os hominhos que eles são porque tem várias... Tem formiga, tem barata, tem arara azul, tem javali. Agora, esses humanozinhos aí eles são do jeito que eles são aí há 100 mil anos e levou... Informação tirada da bunda porque me importa muito pouco com isso. Mas vão colocar aí 100 mil anos. E desses 100 mil anos que eles são quem eles são levou 90 mil anos para eles aprenderem a escrever. 90 mil anos levou para eles aprenderem agricultura, chegarem ao ócio e com isso desenvolverem a escrita. 90 mil anos. e depois levou mais 4 mil anos para eles chegarem a revolução francesa, a democracia. E levou mais 4... Esses 4 mil anos levou 3.800 para eles chegarem a indústria. A revolução industrial. E aí depois da revolução industrial levou 200 anos para eles começarem com maquinários, automóveis, petróleo e mais 50 anos para começar a computação. E depois que começou a computação levou... quase nada... Bom, não precisa entrar em detalhes aqui, né? E olha como está a tecnologia hoje. A gente está com o IA tomando decisão para uma empresa grande. A gente tem países criando sóis artificiais. a tecnologia ela está muito rápida. Então, se você estava vivo na década de 80 você viveu numa época em que a tecnologia era Atari. O jogo que você tinha era o Bob vai pra casa. E o que aconteceu de 80 para trás? Você tem 100 mil anos em que a gente levou 90 para aprender a escrever. E aí levou 10 mil para a gente chegar na década de 80. E depois da década de 80 você fica puto porque passou dois anos e não lançaram um console de geração nova com uma geração nova de jogo porque você acha que você tem direito ao lançamento porque as empresas não podem ser preguiçosas de que elas são. Então, você acha que você tem direito à evolução tecnológica. Você acha que isso é uma coisa que as empresas te devem? Então, se você viveu de 80 para 2020 como vendo todo esse progresso nesses 40 anos o que vai ser a humanidade daqui a 449 anos? O que vai ser a humanidade daqui a 440 anos? Eu não sei nem se a gente vai estar vivo mas se a gente inventar uma fonte de energia limpa e uma renda básica universal para todo mundo ficar jogando videogame e ser selecionado pelas empresas que algumas das pessoas que se destacam ali trabalhem talvez a gente sobreviva por muito tempo. mas a gente não tem dúvida de que daqui para frente a tecnologia vai avançar muito mas muito rápido. Cara, a gente colocou uma sonda em Marte depois a gente colocou um outro carrinho lá em Marte depois a gente colocou uma base com um robozinho lá em Marte com tecnologia que a gente inventou ontem. Então, como que a gente vai estar daqui a 400 anos? então aqui começa uma história vocês devem estar falando assim faço nada do que você está dizendo importa porque você não leu o segundo e terceiro livro porque a história vai para o outro lado eu estou analisando o primeiro volume a gente está num ponto em que tem uma galera vindo que vai levar 400 anos para chegar só que eles estão cientes que quando eles chegarem na Terra a gente não só vai ter alcançado a tecnologia atual deles do momento do lançamento da nave mas a gente vai ter superado em muito a tecnologia que eles têm por isso que eu acho que o governo nenhum ficaria apavorado falando assim olha vamos desenvolver essa tecnologia para combater essa nave que está vindo fariam isso sim mas tem muito chão e uma tecnologia que vai ser desenvolvida muito rápida e quando esses caras chegassem daqui a 400 anos eles chegariam de carroça porque a gente já teria tecnologia arma meios de comunicação muito superiores ao que nós temos hoje então hoje a gente tem IASC que começam a conversar uma com a outra e que em dado momento elas falam sobre fraqueza da humanidade e depois criam um idioma para elas poderem se comunicar com eficiência de uma maneira que os humanos não entendam se a gente está não estou dizendo que essas IASC vão dominar o mundo não é isso mas se a gente tem isso o que a gente vai ter daqui a 400 anos ou seja a IA que a gente está vendo hoje é o Nokia tijolão da história dos celulares então como que vai estar daqui para frente então a gente sabe e o Tzu Shen Liu ele faz a gente ver de forma incrível olhando para o ET ele faz a gente enxergar a gente mesmo a gente está olhando para uma nave vindo para cá mas olhando para essa nave vindo para cá você fala caralho os egípcios eles não são a civilização mais antiga eles são simplesmente os caras que popularizaram a escrita e eles são bebês da história da humanidade então a gente tem acesso a pouca história escrita depois a gente tem todo um tempo terbal onde inúmeras religiões foram criadas inúmeros rituais foram criados inúmeras crenças foram desenvolvidas inúmeras maneiras de se viver foram inventadas de um jeito que de repente você acha um fóssil de um esqueleto humano num lugar que não faz sentido e você tem que reescrever toda a história e falar nossa os humanos estavam aqui muito antes do que a gente imaginava porque tinha tribo povoando-se o planeta inteiro e a gente ficou muito tempo assim até a gente chegar à revolução francesa e foi importante um arco importante da história da humanidade mas chegar a bomba nuclear e depois chegar a tudo que nós temos hoje e você fala cara 400 anos há muito tempo então sim de fato talvez a gente já tenha dominado muito a tecnologia no entanto nós talvez bom eu tenho vontade de dizer com certeza a gente não vai ter não vai conseguir escapar da nossa limitação de três dimensões e e o Tsechen ele faz você imaginar civilizações com mais de três dimensões coisa que pra gente não faria o menor sentido porque a gente não consegue imaginar porque a gente não alcança então a gente imaginar o mundo de cinco dimensões é igual uma formiga imaginar a vida de um cara da selva corporativa se essa formiga que está passando aqui fora ela for capaz de imaginar como que a vida do meu aluno trabalhando numa seguradora trabalhando numa empresa de tecnologia trabalhando numa num banco se essa formiga aqui conseguir imaginar os problemas emocionais que o meu aluno passa aí talvez a gente consiga imaginar como que é o mundo em cinco dimensões e aí o Tsechen ele vem aqui e te joga onze fala aí se lá na época do Avengers né dos Vingadores você estava olhando para aquele cubo lá e falando caralho os caras tem quatro dimensões no agulho chegou um chinês aqui e falou assim tenta imaginar como seria um mundo de onze dimensões então será que a tecnologia vai ser suficiente para você lidar com uma civilização que consegue colapsar dimensões colapsar dimensões assim se transformar num ser bidimensional só vai virar o que? uma pizza e esse capítulo aqui eu vou deixar como ele como o meu objetivo principal não é entender a ciência é entender as coisas que eu mais gosto ciência é uma delas mas eu é o mais fraco e chega num ponto que me dá preguiça mas eu quero ver gente falando sobre esses dois prótons aqui que foi uma coisa que eu falei nossa legal cara que da hora mas porra eu preciso de ajuda então nesse capítulo 30 eu preciso de ajuda agora para encerrar porque eu estou atrasado eu quero que vocês imaginem o seguinte os tristolarianos olhando a gente aqui eles falaram quando ficarem sabendo que a gente está chegando daqui a 400 anos eles vão se dividir e as pessoas elas vão se polarizar e eu acho muito sarcástico assim o problema de três corpos é de uma galáxia que de fato existe e você ter o caos a imprevisibilidade do 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 efeito gravitacional desses três corpos do planeta que orbita esses três corpos e aí quando a gente fica sabendo que os ETs eles estão vindo aqui a gente se divide em três grandes grupos um grupo que acha que a gente tem que se defender e acabar com esses caras e não deixar eles chegarem aqui um grupo que diz que a gente tem que ser desapegado da existência do ser humano e abrir espaço para uma raça superior que não vai ter os problemas que a gente tem e os chineses que falam assim os gafanhotos eles estão mais bem adaptados do que os seres humanos e há quem diga que o trigo é mais bem adaptado do que os gafanhotos porque adaptação é quando você consegue se reproduzir em larga escala então há quem diga há quem tem a perspectiva filosófica de que o trigo e a batata usam os seres humanos para dominar a terra porque as batatas estão em todos os lugares os campos de trigo estão em todos os lugares e há quem diga que há o sucesso de adaptabilidade e de dominação é do trigo da batata do arroz dos seres vivos que usam a raça humana para dominarem para dominarem a terra e aí os caras vão lá e falam o gafanhoto a gente tem inseticida a gente tem uma série de de artifícios para impedir que eles devorem plantações e eles estão aí então vai ter um terceiro corpo que vai falar lembra do eu conversando com o Lucas e perguntaram para um para um chinês da defesa da China falando o que vocês fariam se vocês fossem invadidos a OTAN baixa na China para conquistar a China e o cara fala assim a gente deixava eles entrar domina aí esses caras e cobra o imposto deles e mantém todo mundo bem alimentado ou seja a China transferiria a administração de 1.4 bilhões de pessoas para a OTAN e o que a OTAN faria? nada porque ela não sabe como administrar aquilo e aí faltaria comida para as pessoas e elas se levantariam contra o governo e aí o partido comunista chinês ia falar não, mas não sou eu que estou tomando as decisões aqui a OTAN reclama com eles ou seja o exército da OTAN que ocupa a China com 1 bilhão de pessoas e ela está ocupada com 2 mil franceses esses 2 mil franceses morreriam de tapa na cara das véias chinesas porque elas não estão achando fralda geriátrica no mercado então a China ela fala entra aí então a gente também quer ocupar o Brasil boa sorte ocupa aí vê se você consegue dominar por ocupação fazendo ponto de controle no Brasil tenta tenta e os chineses eles têm essa visão está vindo uma nave com muitos solarianos aí deixa entrar eles são superiores eles vão falar aqui vocês não pisam a gente não pisa isso daqui vocês não fazem a gente não faz mas eles vão conseguir exterminar a gente com as defesas e com as armas que nós teremos daqui a 400 anos não sabemos então essa galera e olha como isso é mera propaganda chinesa esse livro ele é uma obra prima de ficção recheada em todas as páginas com propaganda chinesa os chineses e eu digo chineses porque quando aparece esse grupo que fala dos gafanhotos nesse capítulo o inseto eles falam que esses caras estavam conseguindo cada vez mais adeptos principalmente na China ah eu não vou achar isso aqui agora eu posso estar olhando para a página posso não estar enxergando mas esses esses caras que falam assim entrem aí se vocês quiserem dominem aí e a gente sobrevive com vocês eles eles têm cada vez mais adeptos e principalmente aqui ó não enfim eu vou parar de procurar porque eu não vou encontrar e talvez nem seja talvez nem seja nesse capítulo ah mas olha que interessante os os tristolarianos eles vão além disso então eles sabem que ah e eles sabem como plantar treta então qual que é o objetivo principal deles atrasar a nossa tecnologia e é por isso que vários cientistas começam a se matar porque com o software online eles começam a ter alucinações então imagina você começa a ter alucinações visuais e você sabe que você não é esquizofrênico e aí o que você enxerga é mais ou menos o que as pessoas da Terra-média enxergam quando elas olham para um palatir então imagina você olha para aquela quando o Saruman olha para o palatir ele vê palatir? nome da bola? é né quando ele olha para aquilo e ele vê o tamanho das forças de Sauron ele se desespera e fala assim não há esperança tem que me juntar a esse garoto senão eu não vou sobreviver e o que os o 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 faz, é entrar na retina humana e fazer eles enxergarem não só uma contagem regressiva, mas também uma ocupação a qual eles não tem como se defender e de uma realidade em que eles não querem viver ao ponto de preferirem a morte. E aí você fala, porra, mas os caras são assassinos, por que eles querem matar e por que justamente cientista? Porque eles querem manter a ciência destruída por 400 anos, para que quando eles cheguem a raça humana não tenha como aniquilá-los como se eles fossem uma grande carroça dada o domínio da tecnologia que a humanidade vai ter então, né? Em 1474. É isso? Sim, em 1474. Não, porque na verdade se livra de 2016, então em 1466. É impressionante e aí assim, para quem tem superdotação acredito eu, esse livro é maravilhoso porque você fica imaginando possibilidades de cenários e você fica conectando as coisas com aquilo que você conhece e isso daqui é food for fault, né? É tipo combustível para você se deliciar com criando parques de diversão na sua cabeça mesmo que o cenário seja ruim. É gostoso, assim, imaginar que na subjetividade da arte do Tsuxin, ele criou para você a possibilidade do mesmo jeito que quem cria o Diablo e quem melhorou o Diablo com o Last Epic do mesmo jeito que o cara ele fez um jogo em que permite que você invente uma build porque a build está lá possível de ser feita o Tsuxin, ele ele cria um livro e fala assim, olha os dados, o mundo aberto é esse e imagina aí como você acha que a coisa poderia se desenrolar e o fantástico é que eles preveem inclusive que a gente brigaria que a gente se dividiria e que essa briga não é nem sobre os três solareiros bom, aí já não está no livro aí a interpretação de Fausto que a divisão da população da Terra a divisão dos terráqueos em três corpos em três escolas principais é claro que vão ter outras é claro que Fausto criaria a sua própria e falaria que as pessoas estão brigando à toa mentira, eu ia na dos gafanhoto aí eu falaria entra aí e a gente vê o que a gente faz é muito engraçado porque eu já fiz muitos exercícios lúdicos disso inclusive tem um amigo meu que ele ele morre de vontade que extraterrestres sejam descobertos porque ele quer o fim da crença das pessoas nessas religiões que elas têm e eu falo a gente pode descobrir extraterrestre amanhã e todo mundo pode ver isso no Fantástico e eu tenho certeza absoluta que daqui a três meses as igrejas continuarão cheias e elas continuarão falando do retorno do Messias e haverá uma distorção da narrativa para caber esses extraterrestres mas você não vai ter a destruição das instituições religiosas porque elas não existem porque elas fazem sentido elas existem porque as pessoas precisam dessas instituições e elas encontrariam uma maneira de continuar se congregando e de continuar tendo momentos de comunhão e continuar fazendo comunidades que se ajudam tenho a menor dúvida e eu posso estar errado mas dentro da minha limitação não tenho a menor dúvida de que isso aconteceria a gente pode descobrir até amanhã as igrejas vão continuar cheias a única coisa é que com novos ETs com os ETs descobertos outras seitas surgiriam e aí o que vai acontecer é que uma pessoa ela pode deixar de ir na igreja X e ela pode ir na seita Y que está falando que o Deus é alienígena então você cria novas religiões e as pessoas se congregam de outras formas mas quem 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 tem necessidade de fé continua com essa necessidade de fé e continua indo para esses lugares salvo quem tem a sementinha do ceticismo e que sairia da religião de qualquer forma em dado momento da vida os trissolarianos eles falam do dos humanos aqui falando os caras vão brigar e eles vão e vai ter um partido que vai nos apoiar e vai querer que a gente salve a humanidade mesmo que a humanidade seja exterminada e substituída por nós por quê? porque é a gente que lutou na Palestina é gente que tentou defender a Ucrânia é gente que perdeu tudo em pirâmide financeira é gente que quer que a humanidade tenha uma força tão grande para que não tenha bandido mais então essa galera vai falar entra e resolve eu quero a humanidade inteira na cadeia para não ter mais crime e aí os solarianos que já são bons só para eles serem superiores eles são bons por quê? porque as pessoas projetam tudo aquilo que elas entendem como superior intelectualmente moralmente e elas falam bom se você consegue viajar 10% da velocidade da luz é porque você é bom e porque você merece e porque eu tenho que ser seu funcionário mesmo e eu tenho que fazer tudo o que você diz aí você já projeta tudo aquilo que você entende como bom e superior e se inferioriza e se submete e eu acho interessante também o quanto 410 anos é tempo suficiente para você fazer um canal no YouTube e ficar falando assim não fiquem tranquilos porque nós inventamos uma arma aqui que vai ser umas chamas que vai apogar todo mundo nos túneis e uma escavadeira que vai pegar a casa e jogar no Egito a escavadeira vai fazer assim vai jogar a casa para lá e vai resolver o problema ou seja a pessoa que trabalha na frente do forno de função 10 horas por dia chega em casa tem um monte de catarrante chorando dizendo que quer brinquedo aí o cara não tente comprar brinquedo aí ele não sabe o que a mulher fez a tarde inteira enquanto ele estava na escola aí ele fica puta achando que ele está sendo idiota de ficar na frente do forno e a mulher está gastando todo o dinheiro dele em cartão de crédito esse cara ele não quer ver problema ele não quer abrir o youtube e ficar sabendo que daqui 400 anos a gente vai se fuder porque os caras tem uns raios que parte você no meio ele não quer escutar isso ele quer alguma coisa que o acalente então vai ter um cara barbudo falando assim fiquem tranquilos porque a gente tem um celular agora que tem um aplicativo que você deleta o russo e neutraliza o míssel que ele joga é isso que você quer falar eu estou do lado certo eu estou do lado bom e eu estou do lado que vai vencer e esses canais todos que ficam falando de como o mundo seria se não tivesse estado como o mundo seria se não tivesse bandido como o mundo seria esses canais eles conseguem um monte de adeptos um monte de dinheiro que a gente não consegue imaginar o quanto não é só o se tornar membro e a camisa do insider um monte de de patrocínios pela quantidade de visualizações que ele tem e hoje basta você não diz aquilo que faz sentido e aquilo que melhora a vida do outro você diz aquilo que eu mantenho ali então bastaria que a gente soubesse que os alienígenas estão vindo para que várias pessoas tivessem várias abordagens do tipo vem aqui que eu vou não tem um monte de canal falando 100 coisas que você não sabe sobre o GTA 6 você não sabe como que vai ser o endgame eu também não sei mas eu estou aqui para dizer uma coisa que você não sabe sobre o jogo tem muito clickbait de gente que precisa desesperadamente da sua presença lá para ele ter relevância para ele poder cobrar patrocinador então bastaria que a gente soubesse que tem uma nave vindo para cá chegando daqui 400 anos para que a gente tivesse três grandes corpos e um monte de pequenos corpos orbitando ao redor deles dizendo olha eu sou do time dos gafanhotos mas deixa eu contar uma coisa para vocês aqui eu vou falar 10 coisas que você poderia fazer quando eles chegassem e a gente não olha objetivamente para a coisa porque a gente tem um monte de núcleos de distração aqui é muito interessante o quanto olhando para o que não existe o escritor ele consegue fazer a gente olhar no espelho e ver o que a gente é é claro isso é Fausto lendo a porra do livro não é todo mundo e é por isso que eu quero compartilhar sim aquilo que eu venho refletindo sobre o livro porque não é todo dia que você tromba com uma obra foda como essa então essa semana a gente começa o livro 2 essa semana a gente começa a ler a floresta sombria eu sei que eu vou ser catapultado para um outro lugar que eu não sei o que é eu sei que a história vai mudar muito e não importa o que eu ache muito provavelmente eu vou vir aqui e vou compartilhar não só porque eu quero que vocês saibam o que eu penso mas porque cara é muito bom me escutar parece que eu estou fazendo terapia de graça aqui eu pensei isso aqui olha eu não sabia observar sim os nossos pensamentos é uma coisa muito legal é isso deixa eu fazer mais correria um grande abraço